Bem-vindos a mais um vídeo aqui no New Games, eu sou o Vitor Castione e hoje a gente vai ter a primeira edição do quadro Vitor Responde. Essa brincadeira, essa palhaçada começou lá na NEMU TV um dia que deu problema num jogo lá e eu comecei a bater papo com o chat e eles lançaram essa ideia brilhante de me fazer perguntas pra eu responder aqui no YouTube. Eu não gostei muito não, porque eu tenho problema em responder perguntas que eu fico meio com vergonha, né velho? Mas você que já curtiu essa ideia, deixa seu like aí embaixo e vem comigo! Beleza pessoal, já tô com as perguntas abertas aqui, já queria falar que se você quiser fazer uma pergunta pra mim pra ser respondida aqui é só me chamar no meu Instagram, meu Instagram tá aparecendo aí embaixo, me chama lá no direct, arroba ioiovictor, faça a sua pergunta que quem sabe ela aparece aqui numa próxima edição. Então vamos pra primeira pergunta de hoje que é, qual o seu maior medo como streamer? Bom gente, quem me conhece sabe que eu faço live na NEMU TV desde outubro do ano passado, eu já fazia algumas lives no YouTube, mas eu acho que streamer tem mais a ver com a NEMU TV. Eu acredito que seja não ser aceito pelo público, as pessoas não gostarem de mim, do meu jeito de falar, de me comunicar, de jogar e tal, nem por uma questão de jogabilidade, de eu ser bom em determinado jogo, mas eu acredito que falando de mim mesmo, de não gostarem de mim. Você vai mesmo fazer a tattoo? Bom, pessoal, eu falei que se o canal no YouTube chegasse a mil inscritos, eu iria fazer uma tatuagem em homenagem ao ioiô. Não sei. Eu não sei se eu faço essa tattoo com mil inscritos, se eu faço com 100k, eu acredito que é mais provável que eu faça com 100k. Não sei se eu tenho muita coragem de fazer logo agora, não, porque o canal tá quase chegando em mil inscritos aí, eu acredito que eu vou esperar mais um pouquinho pra fazer. Então, gente, tem dia que sim, tem dia que não. Não vou enganar vocês, não. A gente briga bastante, muito, muito mesmo. Mas teve uma amiga minha que uma vez me falou que a gente não pode confiar em ninguém que a gente nunca brigou, então acho que eu confio muito nele. A gente não se dá tão bem, não, mas se a gente tá junto até hoje aí com o canal, acredito que... Dá pra aguentar, né? Você é dependente de alguém? Então, gente, eu moro com a minha mãe, com a minha irmã. Assim, eu dependo e não dependo, porque, tipo, pra comer eu dependo, mas eu tenho um trabalho, eu tenho vários trabalhos fora do canal. E depender de dinheiro, não. Mas, assim, eu moro na mesma casa que elas, a casa é da minha mãe, eu moro junto com ela ainda. Então, sim e não. Com quantos inscritos você acha que vai ter no final do ano? Olha, eu acho que vai ultrapassar os mil aí. Tá crescendo muito rápido, a gente já passou de 700 inscritos, eu não acreditava que fosse chegar assim tão rápido a 700, mas eu acredito que mil, acho que passa de mil sim, até o final do ano passa sim. Vamos pôr uns mil e cem, vai. Chutando baixo aí. O Felipe é bocó mesmo ou só se faz? Olha, eu não sei responder essa pergunta. O Felipe é muito inteligente, ele é uma pessoa bem pra frente, ele gosta muito de ajudar as pessoas, a gente zoa muito, ele brinca e briga muito com ele. Mas eu acredito que ele tem um lado bocó e tem um lado inteligente, mas por alguma razão ele usa mais o lado bocó do que o lado inteligente. Vamos combinar assim? Acho que a resposta melhor é essa. Ioiô, você que é professor, achou bom ou ruim a volta às aulas? Então, gente, no momento as aulas estão paradas por causa do Covid-19, do coronavírus, né? Ah, e pra quem não sabe, eu sou professor de teatro e dança, fora aqui. Mas eu achei muito bom a volta às aulas, eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito do que eu faço, porém tô um pouco chateado de não poder tá dando aula, de tá com os projetos aí que eu tinha em mente parado, mas vai passar logo essa pandemia aí pra gente voltar pras aulas. E eu achei muito bom, eu gosto muito, 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 muito dos meus alunos e muito, muito do que eu faço. Qual é o top 3 canais que você se espelha? Olha, eu acho que em primeiríssimo, primeiríssimo lugar é a Laude. É o primeiro lugar, é o primeiro canal que eu me inspiro muito, muito. Eu acho eles super incríveis, muito profissionais também. Segundo, eu acredito que eu me espelho muito, que eu gosto muito do Char Shock, eu me espelho muito nele do jeito de se comunicar e até da jogabilidade no Fortnite. Eu gosto muito, muito do Char Shock. E terceiro, eu acho que o Edu, galera. Eu gosto muito, muito dos vídeos do Edu. Os vídeos deles são sempre muito interessantes. Eles sabem se comunicar de uma forma muito gostosa de assistir. Eu gosto muito desses 3 canais que eu falei aí. Você só pode escolher um. Perder o canal no YouTube, perder o canal na Nimo ou ficar 5 meses sem fazer live. Ah, acho que ficar 5 meses sem fazer live, acho que é melhor, hein? Porque perder o canal no YouTube, não, pelo amor de Deus. E perder o canal na Nimo, também não. Que eu adoro fazer live, adoro gravar vídeo. Então, eu acho que prefiro ficar 5 meses sem fazer live. Sobreviveria mais sem fazer live do que sem canal no YouTube e sem na Nimo. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Você que gostou, deixa seu like aí embaixo, se não deixou no começo. E você que quer mandar sua pergunta pra mim no Victor Responde, é só me chamar no direct do Instagram, arroba Yoyo Victor, colocar, hashtag Victor Responde, e colocar sua perguntinha lá. Quem sabe numa próxima edição, eu respondo pra você aqui. Então é isso! Aquele abraço, falou e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto